Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript completo e profissional. E na aula de hoje vamos aprender a inserir elementos no DOM, a inserir novos elementos no DOM, porém em posições específicas, por exemplo, ou antes ou depois de um elemento já existente. Bora pra prática? E então pessoal, olha só, tô aqui com aquele nosso mesmo esquema das aulas anteriores, só que eu adicionei o novo botão, tá vendo? Mudei esse aqui, adicionar antes e coloquei o adicionar depois, porque nós vamos adicionar um novo curso aqui, por exemplo, eu ditei o nome do curso, preciso selecionar um curso e vou clicar se eu quero adicionar ele antes do curso selecionado ou depois do curso selecionado. E aí, vamos ver como que a gente faz isso e vamos refatorar o nosso código mais uma vez pra adaptar a essa nova realidade. Show? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos mudar aqui no nosso código, por exemplo, nós vamos criar uma função, tá, pra criar os cursos, ou seja, porque nós vamos precisar exatamente desse procedimento aqui, ó, pra adicionar, né, as funcionalidades dos outros botões aqui, ó, desses botões, adicionar antes e adicionar depois. Pra que que eu vou repetir tudo isso daqui, tá, sendo que eu posso colocar isso em uma função e reaproveitar nos nossos outros elementos. Então, esse é o nosso trabalho. Vamos lá. Nós precisamos aqui, veja bem, nós precisamos do elemento, ou seja, do texto do curso e da posição desse elemento. A posição, nós vamos trocar agora, nós não vamos usar mais o índice do map, nós vamos criar uma variável aqui, que nós vamos chamar de índice, tá, inicializar ela com zero, e essa variável vai me dar a posição do elemento. Na verdade, essa posição aqui é só pra definir o id dele, né, pra não ter elementos com id duplicado, é pra isso que ela serve. Então, vamos agora criar a nossa função, que nós vamos chamar de criar novo curso. E nós vamos precisar passar pra essa função o nome do curso que a gente quer criar, beleza? Vamos pegar tudo isso daqui, ó, tudo isso, e colocar dentro da função criar novo curso. Show! O que que ela precisa fazer? Nós vamos dar aqui um return, return, no novo elemento aqui, ó, novo elemento criado, beleza? Return, escrito errado, né? Return no elemento. Então, indiquei pra ele aqui, ó, o curso, o nome do curso, né, que vai vir pra cá, e aqui nós vamos utilizar a variável índice, o valor que tiver definido na variável índice. Já temos uma função que cria o curso, o que que eu vou fazer? Pegar ela aqui, ó, trazer ela pra cá, certo? Então, nós vamos criar aqui, ó, um novo elemento, chamando a função, é, novo curso, certo? Que precisa receber o nome dele aqui, né? O nome tá vindo, isso aqui é um map do array cursos, tá vindo aqui no elemento, beleza? Depois de criar, o que que eu preciso? Eu preciso atualizar o índice, certo? Toda vez que eu criar um novo curso, eu preciso atualizar a posição do índice. Então, agora aqui eu tenho a função map, que percorre o nosso array map, que é o nosso array cursos, e cria um curso pra cada um daqueles elementos que tá lá. Vamos ver se isso aqui continua funcionando, atualiza aqui, ó, continua funcionando. Então, aqui os nossos cursos sendo criados de forma espetacular, de forma que já tava funcionando, né? Então, isso aqui continua funcionando, porém, nós temos agora uma nova função pra criar os cursos. Vamos adicionar aqui no nosso script, ó, os botões btn antes, então aqui, ó, const btn antes, certo? Lembrando que o conteúdo, os códigos, agora os arquivos vão estar disponíveis no site lá do canal, tá? Então, vocês podem ir lá, quem tiver com preguiça de digitar, podem ir lá e baixar, né, e fazer download dos arquivos do curso. Temos aqui os botões, e vamos precisar também do nome, né, onde tá o nome digitado aqui, já que eu tenho esse ID aqui, vamos pegar esse ID aqui também. É, const, ele é digitado aqui, eu não vou pegar através de forms, porque ele não está, esse input, não está dentro de uma estrutura form, tá vendo? Então, não vou usar forms, vou usar o ID dele direto. Já temos os elementos referenciados aqui, tá? Agora, vamos ao nosso código, beleza? Então, o botão, é, adicionar, antes, vamos ao listener dele, também, todos, o listener é o evento de clique, né? Arrow Function, isso aqui já tem que tá bem padrão, já, na rotina de vocês. E a mesma coisa, nós vamos fazer com o botão, é, depois. Depois, depois, beleza, os dois já tem os listener neles aqui. O que é que nós precisamos fazer agora? Vamos lá, qual que é a rotina aqui que nós vamos trabalhar? Quando eu clicar em adicionar, é, antes aqui, ele tem que verificar qual que é o curso selecionado, o curso selecionado, e adicionar o novo curso que eu digitar aqui, antes dele, beleza? Beleza? Antes dele. Então, vamos lá. Nós já temos essa rotina pra pegar o curso selecionado. Tá aqui, ó. Tá aqui, beleza? Posso pegar exatamente essa mesma rotina e trazer pra cá, tá? Pra eu obter o curso selecionado. Lembrando que esse curso selecionado, aqui, é o, tá vendo? Eu tô pegando o texto. Eu vou pegar o parent note, ponto, parent note, parent note, beleza? E aqui dá um console log, pra gente ver se tá certinho, no curso selecionado. Beleza? Eu peguei, fiz aqui no botão antes. Então, atualiza, CSS, adicionar antes, ele me retorna aqui exatamente a div que eu preciso trabalhar. Show de bola? Show de bola. Então, nós temos uma função que é insert before. Então, eu consigo fazer o inserir antes, tá? Inserir um elemento antes de um elemento especificado. O elemento especificado já tá aqui, ó. Curso selecionado. Beleza? Onde eu quero inserir os cursos? Eu quero inserir aqui na nossa caixa cursos. Que é onde a gente insere os cursos. Aqui, ó. Caixa cursos, append child. Beleza? Então, caixa cursos. Só que ao invés de utilizar append child, nós vamos utilizar aqui, ó. Insert before. Insert before. Que precisa receber o note que ele quer adicionar. E aonde ele vai adicionar. Beleza? Bacana isso, né? Qual que é o nó que eu quero adicionar? Eu quero adicionar? Eu quero criar um novo curso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu preciso criar o novo curso. A rotina de criar o novo curso, a gente já tem ela aqui, ó. Já tem ela aqui. Cadê? Aqui, ó. Criar novo curso. Beleza? Então, eu vou copiar, copiar, colar ela aqui, tá? Vou chamar aqui, ó. De novo curso. Beleza? E ele tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Então, eu vou adicionar o novo curso. Aqui, ó. Inserir esse camarada antes deste camarada. Só que eu preciso passar o nome do curso aqui, tá? O nome do curso nós colocamos aqui no nome curso de... Aqui, ó. Nome curso.valley. Nós não estamos testando se ele está vazio ou não, tá? Só adicionando. Vamos ver se funciona. Atualiza. O nome do curso vai ser aqui, ó. Teste. E eu quero que seja adicionado antes de JavaScript. Então, selecionei JavaScript. Adicionar antes. Tá aqui, ó. Saiu teste antes do JavaScript. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Bruno. E vou selecionar MySQL. Se eu clicar em adicionar antes, Bruno vai sair antes de MySQL. Bruno saiu antes de MySQL. Show de bola? O adicionar antes está resolvido. E o adicionar depois? O que nós vamos fazer? Porque eu não sei se vocês notaram. Olha só. Eu vou pegar toda a rotina aqui e vou colar aqui, tá? Existe o insert before. Mas, olha só. Não existe o insert after. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá aqui. Do JQuery. Tá vendo? Só que eu não estou usando isso aqui. Eu quero o insert before. O insert after. Não tem. Não tem. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Aqui é um ajuste. Veja bem. A ideia. Eu vou selecionar esse cara aqui, por exemplo. Tá? E eu sei pegar ele e inserir antes. Mas eu também sei pegar ele, pegar o próximo irmão e fazer um insert before. Ah, eu estou fazendo um insert before no próximo irmão dele, que por acaso é depois dele. Legal, hein? Ah, bacana. Então, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero fazer aqui, ó. O insert before. Tem muito tempo que sumiu aqui, né? Insert before. Tá? Nesse camarada aqui? Não. No next sublin dele. Legal isso, hein? Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. JavaScript. Vamos lá. Teste 1, que eu vou chamar. Se eu clicar em insert depois. Olha aqui, ó. Ele saiu depois do JavaScript. E se eu clicar em adicionar antes. Vai ter que aparecer um teste 1 aqui, ó. Adicionar antes. Olha lá. Teste 1 antes do JavaScript. Tá vendo, gente? Como que é fácil? Legal, né? O que nós precisamos fazer? O tratamento quando não tiver escrito nada. Porque se não tiver escrito nada, eu clicar aqui em adicionar antes. Olha lá. Ele cria o novo curso, só que vazio, né? Vazio. E aí, então, nós temos que tratar isso daqui. Só que aqui não vai ser com o try. Porque isso não é um erro, né? Ele tá vazio, não é um erro. É só uma coisa que eu tenho que verificar. Se tiver vazio, eu não faço a inserção. Olha só. Se tá aqui, ó. Nome curso, né? Nome curso ponto value. Se nome curso ponto value for igual vazio, ou melhor, for diferente de vazio, o que eu vou fazer? Vou fazer essa rotina de inserção. Caso contrário, else, eu emito um alerta, que vai ser digite o nome do curso. Então, digite o nome do curso. Beleza? Exatamente a mesma verificação eu vou fazer aqui, tá? Eu jogo isso aqui pra dentro e copio esse else aqui, ó. Só copio e colo o else aqui. Vamos ver agora? Se a gente não digita nada, aqui, ó. Selecionei, mas não digitei nada. Adicionar antes, olha lá. Digite o nome do curso. Mesma coisa pro adicionar depois. Digite o nome do curso. Então, ele só vai fazer a adição se tiver o nome de um curso. Por exemplo, app inventor. Vou adicionar antes do react. Adicionar antes. Tá lá. E agora, vamos pegar o novo curso. Photoshop. Photoshop. E eu quero adicionar depois do app inventor. Então, vou selecionar o app inventor. E vou adicionar depois. Saiu o Photoshop depois do app inventor. Maravilha, né, pessoal? Muito bacana esse tal de JavaScript. Agora, tudo isso é possível porque nós entendemos a relação dos elementos dentro do DOM. Pra vocês verem como que isso é importante e as possibilidades que isso abre pra gente. A gente ter noção disso. De navegar no DOM. Dos elementos dentro do DOM. Como que isso abre portas dentro do nosso código. Show de bola? Tá aí o nosso conteúdo. Vou disponibilizar lá no site. Vocês baixem lá e estudem esse código aqui. Pra vocês ficarem craques. Bacana? Espero na nossa próxima aula rumo a essa jornada incrível no JavaScript. Um forte abraço e até lá.